O que é a Fiora? Quanto é ter Fiora? Eu não acredito que, assim, toda a responsabilidade está na mão dele nesse jogo. Eu acho que eles vão dar Fiora, porque é uma forma de você isolá-lo no mapa pra ele não prejudicar o resto da equipe. Então você vai deixar ele fazer o papel dele sozinho. Fica aí, ó. Eles têm desengage pra caramba. E tem mesmo. Eles têm ultimate do Varus, ultimate do Braum. Tem toda a velocidade de movimento da Karma. Se tudo der errado, ainda ultimate dos Kindred. Então você consegue deixar bem isolado a Fiora nesse método. Exatamente. Você tem um resto do time muito sólido. Lá na parte superior, o Jaro, então, partiu direto ali pros Lopes. Depois o Aronguejo. E aí vamos ver se vai tentar também invadir, roubar o Vermelho. O Gank acontece. Já também tem o controle de grupo no Rogue. Ele ainda tenta seguir posicionar. O Oddtan com o kit da Tog. First Blood nas mãos da FBI. Ih, mas, nossa, que situação. Muita cura da Fiora também trocando com o Mimic. Só tem que tomar cuidado mesmo é com o All-In. Contraiu essa rota inferior. Balcan tá chegando. O Odd também se aproxima. O Rogue ainda tenta se reposicionar. Atordoamento pegou nele. Balcan agora, mais uma vez, apenas quer fugir. Apenas é fuga. É recuo. O FBI agora fica pra trás. Pegou a passiva do Braum. Pode ter atordoamento. Pegou também na sequência. Tenta agora que iniciar o Balcan. Garante eliminação. Chega a Karma. Garante o abate. O Balcan vai ficando pra trás. O Rogue ainda pode ser eliminado. Ceia, meu filho. Sai daí que essa torre machuca. E no fim fica 2x1 para o Izuru. E esse dive aqui é perigosíssimo. Mas ainda não tem level 6 do Slow e o Arângelus. Exato. Vamos ver como é que vai ser executado. Ele tem cataclismo. Utilizou agora. O Arângelus não consegue sair. Neutralizar na sequência aqui. Posicionado também o Rogue. Ainda fica o FBI pra trás. Mas tem a passagem sombria. Muita mobilidade pros dois lados. O foco, claro, agora vira na torre. Vão levar pelo menos agora uma barricada. Vão conseguir mais recurso. Um bom dive por parte deles. Talvez o FBI puxou um pouco cedo demais o Rogue. Ele que tinha o agro, né? Poderia ter tancado mais um hit ou outro antes de ser puxado. E agora foi a pressão de Slow. Exato. O Slow já utiliza seu ultimate. A caixa também foi utilizada. Ele tenta resistir o máximo possível. Utiliza os minions com um pezinho. A perseguição do FBI é intensa que garante eliminação. E o mais interessante é que ele ficou lá até agora. Precisava mesmo pra defender. Não tinha defesa da torre. Abandonava a torre naquele posicionamento. Recuava. E daí tentava brigar. Porque agora chega o Varus. E como o Slow não tá lá. Ele perde ainda mais. Perde farm. Perde barricada. Perde tempo. O recurso. Não valeu nada a pena. Três barricadas. Vai pra cima e consegue mais um abate. No ao vivo, ultimate do Varus. Teve flash do Balcã agora há pouco. A gente vê, né? Então, obviamente, o ultimate do Varus sendo utilizado. E fica por isso mesmo. Houve uma troca intensa. O Slow saiu com mais da metade da vida. Mas nenhum abate foi efetivado. Dragão das nuvens. Feito. Ult utilizado. Flash do outro lado. Mas ainda existe o perigo de Die. Como vai ser a resposta da Fiora? Como vai ser a resposta da equipe? Dezuros. Eles vão tentar brigar no 4 mesmo. Vão ter vantagem o suficiente pra isso. Ainda mais com a rota inferior tendo alguns problemas. Ainda tá bem equilibrado. Ainda devem conseguir responder daqui pra frente. A melhor forma, talvez a única que a Bombers tenha de lidar com essa Fiora, é utilizar esse duplo Telepótico. Então você bota o Silas na rota inferior um pouco atrás. O Recarim tenta comprar a Teamfighter. Você transforma isso num 2x1. Falando nela, chega na rota inferior. Nossa senhora! Esse Q com o Mantra. Ainda teve aprisionamento na sequência, mas não pegou. Rogue ainda tenta ser vivo. Mas tem o Teamate da Kalista e Rogue sai. Aí ó, tranquilo. Briga, vai pra cima. Chegando o Balcã. Pode, meu filho. É, agora... Nossa! Falta um pouco de sincronia na questão da iniciação. Teleporte chegando da Karma, mas vai chegar também o Guioma. Eles ainda vão tentar a eliminação. O Teamate dos Kindred. A luta que exeta por um momento ainda tenta a eliminação. Teve o Teamate roubado. Então foram dois Ultimates dos Kindred. A primeira eliminação ficou nas mãos do Mimic, mas ele acaba apagando. Vai ficando pra trás agora também o Balcã. E Double Kill nas mãos do Seiya. Eles vão perseguindo o Guioma. No fim das contas, fica dois a um pra Isuros. E tomou como uma dica aqui pra todo mundo. Quando você tá no Ult dos Kindred e você tá em dois Ult dos Kindred, vai ganhar troca quem tem mais... Gastou tudo, não dá certo agora. Rota inferior. Exato. Slow, bom Teamate para dois jogadores. Ainda tenta a perseguição Mimic, mas é jogado forte. E detalhe, Mimic gastou TP. Basicamente a Bombers consegue sair na frente com essa torre, com a primeira torre do jogo, só por tá do lado azul. Porque eles tinham... Opa, vela, tomou. Exatamente. Espada do Rei de Distrito utilizada. Slow ainda tenta se reposicionar. Ultimate roubado dele. Aí acabou pagando aí com a própria vida. E Rium agora vai ficando pra trás. Acaba sendo eliminado pelo Odd. O FB ainda tenta reiniciar a luta, mas o Odd consegue perseguir. É Double Kill nas mãos da Karma, mas cobrado agora pela Fiora que gastou o teleporte. Mas só isso não vai render o timing que ele tá dando pro Icarina aí em cima. De torre, de recurso, tudo que ele tá entregando. Ainda assim, uma troca na rota inferior. E você tava comentando de primeira torre, de levar pro lado azul. Mas também a Bombers focou bastante na rota inferior. Fizeram aquele dive, deram vantagem pra Kalista. E por isso também conseguiram alocar muito mais recursos. Nossa, o dano causado. Mimic tenta sair o mais rápido possível. Seiya tem esterói de velocidade de movimento. Mais um Q. De repente o W foi utilizado. O outro E na sequência. E garante eliminação. Esse Recarim tá lento. Muito forte. E tem que fazer a diferença. Tem que crescer. É irônico que assim, né? O Split Punch é Fiora. Mas quem tá fazendo Split Punch agora é o Seiya. Tá lá levando a toa. E a primeira do jogo é a favor dos outros. E o Seiya tá imenso no jogo. Mas ele tá fazendo Veld Manchi? Aparentemente. Ok. Ok. Eu acho que Morelos seria a opção pra ele. Ele resolveu dar o pezinho, provavelmente. Mas foi empurrado. E aí perdeu o alcance. Mais um abate. Nossa, roubou agora o azul. Mas pode pagar com a vida. A perseguição é intensa. São dois contra um. Ele até tem ultimate dos Kindred. A sentença... Nossa, passou bem longe. Enquanto isso, o Cataclisma é muito fácil sair pros Kindred. É só usar o Q. E é isso aí. Barra dois, barra um. Tá muito grande essa Kalista. O Rogo agora chega. A sentença passa reto. FBI neutralizado. Ótimo ultimate do Arangelos que prendeu a Kalista. O Rogo agora tenta se reposicionar. Double kill nas mãos do Arangelos. Ainda pode tentar permanecer na rota do meio a Isurus pra levar essa primeira torre da rota do meio. Até a Fiora foi pra rota do meio. Então realmente, eles querem levar a rota toda, imagino. Vão continuar empurrando e forçando. Qual é o segredo de você eliminar uma Kalista? Prender ela no chão. Nossa, não vai parar. Não vai parar. Tem mais um demolir pra utilizar. Vão garantir a T2 agora da rota do meio. Acelera o jogo. Calma, teamfight. Vão aguardar pra ver, Milão. Daqui a pouquinho já deve ter o ouro necessário sair pra nos mostrar. Nossa, olha o dano. Passa, flecha perfurante. Não garante eliminação, mas manda o Geoma pra base. E vai cair a torre. Teleporte. Teleporte se aproximando. Mimic tem ultimate. Teleporte agora também chegando da Fiora. Ele já gasta seus recursos. O Odd consegue resetar a luta no seu ultimate. O Balcão vai ficando sozinho. Por enquanto, uma eliminação pra cada lado. Ultimate do Varus acaba aprisionando dois jogadores. O Geoma utiliza o seu ultimate agora também roubado. Ainda sem perseguição. O Bugatti se reposiciona na sequência. Tem pouca vida os jogadores da Isurus. Mas ainda pode contar com a Carva. A sentença não pega. O Mimic fica pra trás. A flecha perfurante. Nossa, poderia ter matado o Recarim. Mas no fim, a passagem sombria reposicionou ele. E conseguiu trazer de volta aí o Recarim. É, só o Bugatti que tá aqui com a Fiora. Poderia andar na rota interior punindo mais, né? Levando essa tier 2. Não dá pro segmento na jogada. Porque se fosse um 5x4, não sei se a Isurus teria o desinguei suficiente pra deixar o Bugatti tranquilo nessa rota. lateral. Mas era um risco suficientemente calculado. Ele não chegar no teleportar. Ter essa vantagem de TP pra agora, pra esse barão. E ainda assim tentar de bandeja, de bônus, levar a torre. É, e agora o Slow pego. Preocupante da situação dele. Perde muita vida. A FBI ainda tem de sair. O Seiya agora também utilizou o W. Mas acabou perdendo a ligação com o Rogue. Chega agora o Jarvan. Numa boa aproximação. Neutralizado o Arangel. Já gastou o Fast to Seiya. Pode ser o momento da Bombers fazer o barão. A Isurus não pode ficar dando cara assim pro time adversário. Não pode ficar de olho. Tem um engage muito forte do outro lado. Ode agora tem que tentar roubar. Quem sabe resetar com seu ultimate e levar pro 50-50. Ele tá livre pra poder fazer justamente isso. É, e a Fiora tá livre e leve e solta. Só que lembrando, roubar um barão contra a Kalista, até que ponto? Nossa, o Rode agora foi afastado. O barão é garantido. O Balcã que fica com ele ainda. Eliminaram o Rode que tinha o ultimate. Colocaram o Silas no jogo. Fechou o Echo de Luden. Agora com o barão, vai empurrar essa rota inferior. Vai garantir então a terceira torre na partida. Ainda tem a T1 da rota do meio da Isurus. Tudo bem, tá praticamente destruída. Mas é um ouro extra que pode entrar pra bola. É um hit. E agora o Morelo faz falta, tá? Agora faz. Eu concordo com vocês. Ainda faz falta. Mas é que tá. Eu até entendo o C. Agora a Bombers aproveitando bem o barão. Já levaram a torre do meio. Vão levar agora a torre do topo também. Empatam no número de torres. Empatam no ouro de novo. A T1 da Iorra ficou livre na rota inferior. Todo mundo chegando agora aqui na base. Conseguiu ativar o demolir. Deixou com menos da metade da vida. Ele já tava forte há muito tempo. E agora a liberdade que eles têm. Pra trabalhar com dois jogadores em cima da fiora. É, e o teleporte do C. Chegando, mas vai dar... Nossa, não sei, é melhor nem vir. Não sei, não tem como cancelar. Agora ele veio. Acabou aí a situação pra realmente... Mais uma vez. Dragão Infernal nascendo. Todo mundo da Bombers, obviamente, estava por lá. Você sabia que eles estavam por lá. Isso tinha acabado de tirar uma sentinela sua. Então o teleporte não fez sentido. Assim, o posicionamento do Bugax, ok. Né, tava ali empurrando. Não imaginava que iriam tão longe nele. Mas o teleporte não fez sentido. Entregou mais um abate. Entregou o dragão. Entregou o inibidor. Mas é um 4x4. O Mimic tá na rota interior. Tá sonhando um pouco aqui a equipe da Isouros. Até porque a torre caiu. Quase que o Mimic foi eliminado, hein. Teve que correr. Tudo bem, tem o ultimate ainda, né. Ele pode ter uma fuga com o seu ultimate. Ele usou a glória íntegra. Ó o problema do superminio. É isso, ó. A demanda muito mais tempo pra você empurrar a rota. A fiora deve ficar batendo. Volcanta, dormindo. Nossa. Sai daí, meu filho. O que você tá fazendo? Teleport do Mimic agora com o ultimate. Se aproxima, consegue pegar 3 jogadores. Desce a redenção, mas ainda pode garantir mais iluminação. Ultimate do Baruch foi bom. Acaba aprisionando 2 jogadores. Reiniciação da luta. Ultimate dos Kindred. Eles ainda querem virar. Perde muita vida já o jogador. Isouros. Neutralizado o jogador pra lá e pra cá. Já são 2 abates a favor da Bombers. Eles ainda vão tentar eliminar o C. Aceitei essa pega. Double kill nas mãos da Kalista. Triple kill nas mãos do FBI. Agora vai pro GG a Bomber. Mas como é que ela vai segurar 5 jogadores? Melhor dizendo 4. Porque o Balcan morreu. Mas tem onda de Minions. Vai tentar agora buscar as torres do Nexus. Esse jogo tá na mão da Bombers. Vamos lá pra finalizar. O Bogax tem que fazer um milagre. É 1v4. É, ele já garantiu a primeira eliminação. O time dos Kindred até ajuda aqui o Bogax. Nesse momento. Ganha um pouco de segundo. Mas não adianta nada. E esse na mão da Bombers que vai vencer a partida. E uma partida de idas e vindas. A Isouros parecia que tinha tudo pra ganhar. E do nada entrega absolutamente tudo. E do nada. 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 Obrigado.